por que o mercado cresce mesmo na situação com menos jogos e eu queria trazer isso para a nossa discussão porque poucas pessoas ainda no Brasil tem a visão que jogo que dá dinheiro mesmo é jogo AAA em termos de faturamento, as empresas de jogos mobile faturam mais do que muitas dessas empresas de jogos AAA então você pega a King, você pega a Supercell e todas elas investem muito em jogos mobile então assim, a partir do momento que você se profissionaliza você tem que começar a ter uma ideia uma visão de mercado um pouco mais ampla hoje os índices somados, se somassem lá 10 grandes índices, eles faturam mais do que uma empresa de jogos AAA eu acho que hoje em dia esses resultados fazem muito sentido porque se você parar para pensar todas as vezes que essas empresas fazem um jogo muito grande, elas tem que investir muito dinheiro e tem sempre uma possibilidade de dar tudo errado e elas não ganharem esse dinheiro de volta é um motivo, por exemplo, porque os filmes blockbusters de Hollywood sempre apostam nas mesmas coisas que eles acham que vão dar certo porque se você aposta muito dinheiro você quer que tenha mais garantia dessas coisas darem dinheiro em retorno e eu vejo que hoje em dia mesmo com grandes títulos que fazem muito sucesso essa garantia não existe tanto assim no mundo de jogos mesmo com os AAAs eu acho que o mercado ele está justamente mais focado no indie pelo menos na nossa situação é para a gente aqui porque o AAA ele é muito realmente nessa questão de não posso ter perda existe uma tendência assim eu acho de troca de estúdios muito grandes vão diminuir, eles nunca vão sumir o que vai acontecer é que muitos desses estúdios grandes vão acabar virando médios e os grandes, grandes vão continuar aí mas eu acho que tem uma uma tendência a cada vez mais os jogos indies e os jogos médios ganharem espaço até porque a tecnologia ajuda a fazer jogos maiores e mais baratos muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy não se esqueça de comentar o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem se puder também avalia e nem de ver os vídeos estão aparecendo aí na tela para você com mais conteúdo sobre áudio para games espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo